Eu evoco a relatoria, né, para mim, deputada Cláudia Jesus. Tem mais alguns? Agora nós temos a... a relatoria aqui de alguns projetos, né, para ser aprovado, é da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, projeto de lei número 181 de 2023, de autoria da deputada Rosângela Donadon. Então, nós temos aqui esse projeto que é, inclusive, de autoria da nossa colega, a deputada Rosângela Donadon, o projeto número 181 de 2023, que institui medidas de atenção, cuidado e suporte educacional especializado para indivíduos com deslalia no âmbito do estado de Rondônia e da outras providências. O relator desse projeto foi o deputado Alan Queiroz, tendo em vista que o projeto estabelece aprimorar a percepção dos profissionais da educação na fase precoce do distúrbio, promovendo o ambiente inclusivo e acessível à justificativa da presente propositura, se mostra adequada e necessária à população. O voto. Após análise do projeto, considerando a justificativa apresentada pela autora, sou de parecer favorável ao projeto de lei de número 181 de 2023. Voto do parecer favorável, deputada Alan Queiroz. Então, coloco o projeto de lei de número 181 de 2023 para a votação do parecer. Deputada Cláudia de Jesus vota favorável. Deputada doutora Thaísa. Voto com o relator. Deputada Rosângela Donadon. Oi, voto sim. Obrigada, deputada. Projeto com o parecer favorável aprovado pelos deputados dessa comissão. Nós temos aqui o projeto de lei de número 145 de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, que dispõe sobre o fluxo de empréstimos, permuta ou doação de medicamentos e fórmulas nutricionais entre Estado, município e estabelecimentos de saúde no âmbito do Estado de Rondônia e das outras providências. Bom, antes de colocar aqui para que a gente possa votar, é o parecer do relator, parabenizar o deputado, porque é uma necessidade. A gente teve, inclusive, aqui uma audiência com os setores, com os profissionais farmacêuticos, no qual essa fala foi dita na audiência pública sobre esses empréstimos e permutas com os demais municípios e as farmácias, para que eles possam, nesse processo, estar se ajudando. Então, esse projeto aqui, ele foi... Quem foi o relator? Foi o deputado Cássio Góes. E, após apreciação, na forma regimental e observando o disposto do artigo 29, parágrafo 2 do regime interno desta Casa, entendemos que o projeto de lei complementar merece parecer favorável quanto aos aspectos a serem analisados por esta comissão. Portanto, nós encontramos óbvices considerando a observância e a nota técnica de número 115 de 2023, alero e parecer favorável da CCJR como favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 145 de 2023, do voto. Em apreço, as considerações emanadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deliberou pela aprovação do projeto fundamentada na nota técnica número 115 de 2023, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 145 de 2023. É como voto o parecer, deputado Cássio Góes. Coloca, então, o projeto de número 145 de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, para votação. A deputada Cláudia Jesus é favorável ao parecer do deputado Cássio Góes, como vota a deputada doutora Thaisa. voto com o relator favorável ao projeto. Como vota a deputada Rosângela Donadon? Voto favorável. Obrigada, deputada. O projeto de lei de número 145 de 2023 tem para ser aprovado aqui pela Comissão de Justiça. três votos favoráveis. Os trabalhos, eu passo agora que a presidência é para a deputada doutora Thaisa. Nós temos um projeto de lei de número 31 de 2023, que é de autoria da deputada Thaisa. E eu sou a relatora, então, nesse caso, eu peço para que a deputada possa fazer os prosseguimentos do relatório, para que seja apreciado. Projeto de lei 311... Projeto de lei 311 de 2023, de autoria da deputada doutora Thaisa. Dispõe sobre a vedação da obrigatoriedade de vacina contra a Covid-19 para crianças de 0 a 5 anos de idade no âmbito do estado de Rondônia e para os demais casos. Exige o dever de informação para os pais e responsáveis pela vacinação por parte das instituições de saúde públicas e privadas e das outras providências. Relatoria na Comissão de Saúde, deputada Cláudia Jesus. Segundo o voto da colega Cláudia de Jesus, conclui pela inconstitucionalidade formal, orgânica, por violação das normas condicionais de repartição de competência legislativa, bem como pela total impertinência da matéria objeto do presente projeto. Contrariedade à aprovação do projeto de lei 311 de 2023. E agora que me permite uma parte... Porque, na verdade, era ela que eu falo, mas tudo bem. Me permite uma parte. Eu aproveito aqui que a deputada Rosângela Donadon se encontra online e peço encarecidamente que nós possamos proteger os nossos filhos e não, de forma alguma, ser obrigada a uma criança de apenas seis meses de idade, a mãe ser obrigada ou coagida de receber Bolsa Família ou de estar enquadrada em alguns programas do governo por causa de uma vacina. Não existe nenhuma outra vacina dentro do país que tenha essa obrigatoriedade. Só apenas a Covid-19. E é por isso que eu peço para minha colega parlamentar que encontra assim online, Rosângela Donadon, votar... Nesse caso vai ser contra, né? Votar contra a relatoria, tendo em vista que nós temos essa matéria sendo debatida no Senado Federal, essa matéria sendo debatida dentro das casas das famílias e as mães, várias mães dentro do nosso estado de Rondônia, pedindo o direito de não ser obrigatório. E aqui o projeto fala bem claro, não é contra a vacina, tem que estar disposta a vacina, tem que estar publicada, tem que ter incentivo, mas obrigar uma família que não se sente segura a vacinar uma criança de seis meses, nós somos contra. O projeto é de minha autoria e como voto, a deputada Rosângela Donadon. Rosângela, você conseguiu compreender que o voto é contra. Sim, voto contra. Entendi, perfeito. E como voto, a deputada Cláudia Jesus? Então, pessoal, esse projeto é um projeto complicado, complicado não, é complexo, é um assunto que, perante a sociedade, carece de muito debate. Eu sou mãe, infelizmente, tive a infelicidade de perder o único filho que tinha e por uma enfermidade e sou conhecedora o quanto as vacinas são importantes na vida das nossas crianças. Entendo, deputada doutora Thaisa, que, às vezes, a medida do governo ter que obrigar, ela é muito dura em obrigar uma mãe a vacinar um filho, porém, a gente entende quantas pessoas que são irresponsáveis nesse processo, quantas mães que, às vezes, deixam seu filho largado, enfim. E, às vezes, essas medidas, elas se fazem necessárias por conta de pessoas que são irresponsáveis, que eu sei da sua responsabilidade, sei da minha e sei que aqui dentro tem muitas pessoas responsáveis. Porém, a gente chega a um determinado momento que o governo precisa de entrar com uma intervenção por conta de pessoas que não cumprem com a sua responsabilidade. E a gente sabe o quanto que as vacinas, elas salvaram vidas. A gente sabe quantas pessoas que nasciam com paralisia infantil e que, por conta das vacinas, essas pessoas hoje, essas crianças, hoje, elas têm dignidade, enfim. Então, a gente precisa de continuar nesse debate. E eu entendo o quanto que essas vacinas, elas foram importantes nesse processo. Eu fui vítima de COVID, fiquei sete dias numa UTI, depois, novamente, peguei o COVID e eu sei o que significou as vacinas na minha vida. E eu não tenho nenhuma sequela, graças a Deus. Mas, enfim, eu respeito muito o trabalho da doutora Thais, é uma deputada respeitada, coerente, porém, ela tem uma posição, eu tenho outra. E, nesse processo, é natural que cada um faça o seu debate, mas eu entendo que essa questão da vacina, ela acaba, hoje, se tornando dessa forma, dessa obrigatoriedade por pessoas irresponsáveis e que não têm cumprido o seu papel de responsabilidade como pai e mãe na nossa sociedade. E o nosso papel aqui, sobretudo, é resguardar, principalmente, inocentes, que precisam que essas políticas públicas cheguem, porque, quando a gente tem uma pandemia como essa, a gente sabe o que significou isso na vida das pessoas, quantas pessoas que morreram, quantas crianças, e até mesmo lendo um pouco, as crianças, elas foram vítimas desse processo também, quantas crianças que morreram na COVID-19. Então, assim, eu tinha colocado aqui, a deputada, ela leu, mas eu só vou, mais uma vez, registrar aqui o meu voto, que, diante do exposto, conclui-se pela inconstitucionalidade formal, orgânica, por violação das normas constitucionais de repartição de competências legislativas, bem como pela total impertinência da matéria, objeto do presente projeto de lei ordinária, que representa um verdadeiro retrocesso para a proteção e promoção da saúde do povo rondoniense. Portanto, nos manifestamos contrariamente à aprovação do projeto de lei de número 301 de 2023. Esse é o voto da relatora, deputada Cláudia de Jesus. Então, eu voto contra o projeto de lei. Agradeço, deputada Cláudia. Só para reforçar e deixar bem claro que o projeto, ele trata, na verdade, da desobrigação. Não é contra a vacinação, não é contra a disponibilização e não é contra as políticas públicas de vacina. Mas não tem nenhuma outra vacina num país que é obrigatória. Então, nós somos contra essa obrigatoriedade. Agradeço e fico muito feliz porque somos três mulheres aqui hoje e isso é a democracia. É termos entendimentos diferentes e sermos extremamente respeitosos. É assim que a gente evolui o país. Não é porque nós pensamos diferente, não é porque nós temos bandeiras diferentes que a gente não convive com respeito, com dignidade. Então, o carinho é enorme. O projeto é aprovado por dois a um com voto da deputada Rosângela Donadon e vai para a mesa e publicado. É dois votos contrários e um favorável ao projeto. Isso, o projeto é aprovado. Não, a deputada votou com o relator. Foi? Não, é depois ela votou, não. Ela votou contrário. Isso. Contrário ao parecer. Ao parecer. Ah, tá. Então, foi dois votos contrários ao parecer. E um, dois votos contrários ao parecer e um favorável ao parecer da deputada Cláudia de Jesus. Então, vai publicado e vai para a mesa. Obrigada. Devolvo a presidência à deputada Cláudia de Jesus. Deputada, como votaram contra? A senhora tem que dirigir isso. Entendeu, Rosângela? Ela vai ter que me de um parecer. Você vai fazer um parecer verbal, falando que é favorável ao projeto. Que aí, automaticamente... Gente, tem alguma dúvida quanto ao meu voto? Não, acho que você votou... O meu parecer, ele é contrário ao projeto de lei que trata sobre... Dispõe sobre a vedação da obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19. Eu dei um relatório, meu relatório é contra esse projeto de lei. Aí, eles estão pedindo que seja feito um outro parecer, porque eu votei contra, quer dizer, eu votei a favor do meu relatório e a deputada Thaisa votou contra o meu parecer e a deputada Rosângela contra também. Entendeu? contra a obrigatoriedade. Isso, isso. Ficou bem clarificado, não é? Isso. Ela vai fazer um novo relatório a favor do projeto. É, em tese, eles estão exigindo aqui, Rosângela, que você fale que você é a favor do projeto contra a obrigatoriedade. Tipo isso, verbal. Um relatório. Tipo um relatório. A próxima, a gente vai fazer. Ela vai ter que emitir um novo relatório e ela vai ter que emitir um novo relatório. Mas isso pode ser em gabinete, gente. Está, então está resolvido. pronto, acabou. Deputada, a sua equipe está aqui e a gente vai orientar as meninas aqui como tem que ser feito. Quer dizer, o pessoal aqui, a equipe técnica, vai orientar elas, tá? Sobre esse relatório. Mas aí, mas aí tem que fazer outra... Não, você pode dizer verbalmente que você é favorável, né, ao projeto e aí, se precisar de algum detalhe por escrito, a sua equipe faz posterior. Está bem? Ah, está ok. Está ótimo. Estou aqui. Mais alguma coisa sobre esse daqui? Não. Esse, então, encaminho. vai se assinar duas folhas de votação. está aí também. Eu vi a primeira vez. Bom, dando continuidade aqui aos trabalhos, o projeto, esse projeto é qual mesmo? Da deputada? Qual? O 311? É. Da vacina 311. Não, esse aqui não. O projeto 311, ele segue para o novo relatório, né, é isso? Novo parecer, da deputada Rosângela, para que possa ser encaminhado para plenário para votação. Nós temos aqui um requerimento da Comissão de Saúde que requer ao Poder Executivo Estadual Extensivo à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde CESAL informações detalhadas sobre a avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e zerada em relatório acerca das problemáticas enfrentadas no Hospital João Paulo II no atendimento à população. Coloco o requerimento para votação, deputada Thaisa, deputada Rosângela, deputada Cláudia Jesus é favorável ao requerimento, deputada Thaisa, que a gente pede informação acerca do relatório que foi emitido pelo Tribunal de Contas sobre as problemáticas do Hospital João Paulo II. Só para colaborar, deputada Cláudia, eu entrei com um pedido administrativo já no sistema eletrônico do Tribunal de Contas solicitando isso aqui. Já faz uns dois meses. E aí eles já estão passando algumas informações. Eu vou ver o que já tem para repassar, mas eu sou favorável ao requerimento, tá? Ótimo. Deputada Rosângela, como vota? Deputada Rosângela, dona Dom. Eu acompanho a relatora. É um requerimento, deputada, no qual a gente pede aqui ao Poder Executivo informações detalhadas sobre a avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, exarada em relatórios, acerca dos problemas enfrentados no Hospital João Paulo II no atendimento à população. O Tribunal de Contas, eles também tiveram fazendo um trabalho de fiscalização. Então, a gente faz o pedido. Deputada Thaisa votou a favor, eu voto a favor, e a senhora acompanha também. É isso? Isso. Obrigada. Requerimento aprovado. Nós temos um outro requerimento da Comissão de Saúde, que requer ao Poder Executivo, Estadual e Extensivo, a Casa Civil, e a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, informações sobre o sistema de regulação e providências para que tenha mais transparência. A gente pede aqui algumas informações. Quais são os critérios atualmente adotados para a inclusão de pacientes no SISREG para a definição da ordem e da prioridade no atendimento? Existem protocolos de avaliação de gravidade da urgência, casos específicos? Se sim, quais são eles e como são aplicados? Qual é o tempo médio de espera para o atendimento de exames, procedimento em cada especialidade médica disponível no SISREG? Há uma avaliação periódica da eficiência e dos resultados do SISREG? Em caso afirmativo, disponibilizar os relatórios de desempenho dos últimos 12 meses. quanto aos usuários, aguardo atualmente por consultas, exames ou procedimento em cada especialidade dentro do sistema. Esse requerimento é pedindo uma transparência. Como está o andamento sobre hoje os pacientes que estão regulados, aguardando atendimento cirúrgico, de exames, o governo do Estado? Porque constantemente, deputada Thais, eu não sei, e acredito que isso acontece com a senhora, com a deputada Rosângela Donadon, a gente recebe constantemente pedido da população pedindo socorro sobre as situações de cirurgia que se aguardam há meses, tem casos até de anos, os exames, da mesma forma. E, assim, o que eu acho absurdo nesse processo todo é que a gente usa muito da decência da gente. A gente cobra, a gente não deixa de cobrar, a gente manda o documento, a gente liga para o secretário, olha, o seu João lá do ConiSul, está aguardando há tanto tempo uma cirurgia oftalmológica. Aí, às vezes, o secretário, a equipe, olha no sistema e dá uma resposta, olha, está aguardando, mas tem uma previsão de atendimento. Mas o que me deixa bastante chateada, deputada doutora Thais, é a gente chegar nos municípios e algumas pessoas falarem, olha, mas eu lá dentro, eu tenho meu chegado e ele vai e me resolve o meu problema. Ah, o vereador, ah, o deputado tal, ele resolveu o meu problema. Gente, isso é um absurdo. Eu acho que, sobretudo, um parlamentar, ele precisa entender que o papel dele aqui é dar dignidade, é votar projetos para que a máquina pública ela funcione. Ela precisa de funcionar para todos os cidadãos rondoniense, a todos que pagam imposto. Eu acho que um deputado, um vereador, seja quem for, que usa o seu mandato para fazer isso, ele está sendo injusto com a sociedade. Isso não pode acontecer, porque quando eu priorizo os meus, eu estou deixando pessoas mais necessitadas, fora desses atendimentos. Essas pessoas estão ali aguardando, essas pessoas, elas estão sendo desrespeitadas. E aí, eu quero pedir mais uma vez aqui ao secretário Jefferson, a toda a sua equipe, para que trabalhe essa questão de transparência, para que a gente não tenha que ficar direto fazendo essas cobranças, tendo que ficar mandando documento, porque é claro que se alguém vem me pedir um socorro, a gente vai ligar para saber o que está acontecendo. Mas, isso não pode ser praxe das pessoas de ficar, porque o que eu vejo são pessoas fazendo o quê? chegou uma demanda, ele pede, ele pede a demanda das pessoas, manda a sua demanda da saúde. Eu vi pessoas pedindo para vereadores e demais pessoas, você tem demanda de exames, manda aqui para mim, mas e aqueles que estão regulados? Como é que fica a situação deles? E isso acontece todos os dias no estado de Rondônia. Isso é um absurdo, isso é um retrocesso, e é papel nosso da gente resolver isso. A Comissão de Saúde, nós fazemos isso todos, praticamente não tem, acho que uma reunião que não é falada aqui sobre as filas de regulação. E, infelizmente, tem pessoas se aproveitando, tem pessoas tirando o direito de pessoas humildes, de pessoas que não têm voz sobre essa situação, e isso é inadmissível. Então, mais uma vez, a gente pede ao secretário que dê essa transparência, que ajude. A gente sabe que a equipe da saúde, eles se esforçam, eles estão ali tentando fazer o melhor, mas, secretário, a gente tem que tratar todo mundo com igualdade. Essa igualdade que eu quero, o respeito que eu quero para mim, eu preciso que ele seja recíproco para todos. Então, eu sou favorável a esse requerimento. E como vota a deputada doutora Thaisa? É importante, hoje eu estou ruim da fala, meu Deus. O requerimento da deputada Cláudia, ele coaduna com um problema sério que a gente está vendo na saúde do Estado. Hoje a gente vê a fila, deputada Cláudia, ela tem a fila da justiça, ela tem a fila da regulação, ela tem a fila do jeitinho, ela tem a fila da prioridade, e a gente não sabe que fila é essa. E é por isso que tem mais ou menos uns dois meses que eu venho discutindo com o Tribunal de Contas, porque a gente está buscando ajuda de outros entes, a como que vai ser feito o projeto para uma lista de real transparência da saúde do Estado de Rondônia. E quando a gente fala de real, porque assim, não adianta colocar João, dado tal, consulta tal, e não tem uma data de previsão do quando que vai ser feita o procedimento da pessoa. E sabe por que que não tem, deputada Cláudia? Porque se for colocar a data de previsão no sistema, vai ser daqui um ano, dois anos, e a população vai ficar cada vez mais aguerrida dos seus direitos. E aí não tem nada lá descrito. E a gente tem aqui dentro do nosso Estado o Hospital do Amor, que simplesmente dá um tapa na cara da gente, e pelo aplicativo, no momento que você faz uma consulta, imediatamente você sabe a data da previsão do próximo exame. E não precisa inventar a roda, não precisa ir em Harvard, não precisa ir nos Estados Unidos, não precisa ir na Europa para poder buscar uma tecnologia de mandar pelo próprio WhatsApp a informação para o paciente. E eu vou mais além. Tem gente que muitas das vezes fica dando informações de dados, de contatos, para ser a ponte para o paciente, para dizer, a sua cirurgia vai ser tal dia ou vai ser data tal. Isso daí é mitigar o direito à saúde das pessoas. E o paciente, ele não tem que ser através do município na regulação. Ele tem que ter o direito de receber no WhatsApp dele a notícia, a data de quando que vai ser o exame, de quando que vai ser a consulta dele, se foi desmarcado para ser avisado com antecedência, porque eu vou mais além, deputada Cláudia. Tem situações que ligam para a pessoa amanhã, é tua consulta, a pessoa vende as coisas que tem, vai desesperada atrás de dinheiro emprestado para vir numa passagem desesperada. E já aconteceu de pessoas fazerem isso quando chegar aqui. Ah, deu um problema, foi cancelado, volta para trás. E como que essas pessoas ficam? Então, o que nós precisamos é de uma lista de transparência única e com data de previsão. E se não sabe fazer, é só bater na porta ali do Hospital da Mãe e falar, me empresta aí como é que vocês fazem o TI de vocês, que eles têm certeza que não vão se negar a explicar para a CESAL como é que faz, porque é muito simples e o sistema que eles implantaram. Além disso, se vir falar justamente, ah, mas o sistema do SISREG não se comunica com o do Estado, não se comunica com o município ou não se comunica com o da União, nós temos dentro do nosso Estado diversos jovens aí no IFRO, nas universidades, que nós podemos promover um concurso de ragatom, de tecnologia. Eu mesmo disponho 100 mil, 200 mil para premiar esses jovens para poder o sistema se comunicar e a gente ter transparência para as pessoas. E a gente tem que parar de achar que a saúde é para resolver a vida das pessoas e para melhorar a vida das pessoas, não para ser usada como barganha eleitoral. Sou favorável ao projeto, mas ao requerimento e a gente está até elaborando um projeto relacionado a essa lista da regulação, mas não adianta a lei se não tiver força de vontade de fazer. E fica a dica que a CESAL poderia muito bem bater as portas do Hospital do Amor e perguntar como é que se trabalha. Tem muita gente na CESAL que trabalha muito bem, que é muito esforçado, mas a gente poderia pegar a cópia do TI do Hospital do Amor para implantar no governo do Estado para melhorar a saúde do Estado de Rondônia, porque ontem nós tivemos uma reunião e é claro a insatisfação e principalmente que nós estamos perdendo os profissionais de saúde do nosso Estado para outros estados porque a valorização salarial, a valorização de um ambiente de trabalho que possa ter o básico de equipamentos, infelizmente, não tem. então a pergunta que fica aqui e não estou até o pessoal da Casa Civil está ali, qual é a prioridade do Estado de Rondônia e até quando o nosso povo vai sofrer porque hoje nós estamos aqui. Amanhã pode sair qualquer um de vocês que possa estar como deputados ou possa estar em uma fila do hospital precisando de um atendimento se sou favorável ao projeto. Obrigada, deputada doutora Thaisa. Como vota a deputada Rosângela Donadon? Muito favorável. Obrigada, deputada. Requerimento aprovado. Nós temos aqui um outro requerimento de autoria do Poder Executivo, quer dizer, um requerimento que requer ao Poder Executivo extensivo à Casa Civil à Secretaria do Estado da Saúde CESAL informações detalhadas sobre a celebração de convênios e repasse financeiro para a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes em Vilhena, Rondônia, bem como que sejam tomadas providências diante das denúncias do Ministério Público. do Ministério Público Federal quanto à exigência de irregularidades que causaram prejuízo ao erário. Deputada Cláudia de Jesus é favorável ao requerimento? Como vota a deputada doutora Thaisa? Deputada Cláudia, a senhora me permite mais dois questionamentos no seu próprio requerimento para implementar? Sim. eu gostaria que a CESAL respondesse quantas empresas terceirizadas estão credenciadas na questão de ortopedia dentro do Estado. E o segundo requerimento é mandar o quantitativo planilhado desde o momento do credenciamento de quantas cirurgias efetivamente foram feitas nesses credenciamentos na parte de ortopedia do Estado e qual o valor que isso custou para os cofres públicos. Nada mais. Isso é favorável ao requerimento. Deputada Rosângela Donadon, como voto no requerimento? Favorável. Obrigada, deputada. O requerimento foi aprovado com três votos favoráveis. Temos mais algum? Tem um expediente. Ah, tá. Ah, tem um. Aqui. Tem isso aqui para receber e a reunião para marcar. Foi registrado. Nós temos aqui alguns expedientes recebidos que eu quero dar publicidade aqui. Resposta ao memorando. Na verdade, nós recebemos aqui o memorando de número 030-389 da primeira secretaria, do gabinete da primeira secretaria para o departamento legislativo. Assunto resposta de requerimento parlamentar. Senhora diretora, com nossos cordiais cumprimentos em conformidade com as normas desta Casa de Leis, e encaminhamos à vossa senhoria os documentos do governo do Estado de Rondônia para conhecimento e providência deste departamento conforme descrito abaixo. Priscila de Souza Ribeira, assessora técnica e primeira secretária da Lero Rondônia. Recebemos também aqui um documento solicitando... Nós recebemos aqui da governadoria da Casa Civil a mensagem número 223 de 2024. ao excelentíssimo senhores membros da Assembleia Legislativa, quanto atenciosos cumprimentos venha esta Assembleia Legislativa, requeriam os bons préstimos de vossas excelências no sentido de que seja marcada audiência pública preferencialmente entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro do corrente ano para que a Secretaria de Estado e Saúde CESAL apresente o primeiro e segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior RDQA conforme preconiza a norma contida no parágrafo 5 do artigo 36 da Lei Complementar Federal de número 141 de 3 de janeiro de 2012 que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e Município em ações e serviços públicos de saúde que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas do governo que revoga os dispositivos das leis número 8.080 de 19 de setembro de 1990 e 8.689 de 27 de julho de 1993 da Outras Providências. Nesse caso, o governo do Estado através da CESAL solicita essa audiência pública para apresentar o relatório detalhado do RDQA no caso solicitando data. A gente teve algumas dificuldades aqui sobre o quórum na Comissão de Saúde. Então, a gente pode já... 18 a 22? 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 Eles deveriam mandar esse relatório para a gente analisar, porque só apresentar. Eles apresentam. Só apresentar. Aí a gente não tem nem tempo para mandar para a equipe técnica para ver. Nós podemos marcar para a própria Comissão de Saúde na TESA e o que você acha? É, marca sim para apresentar e outra coisa tinha que vir no site de antecedência para a gente olhar. Qual o tempo que eles precisam? É um ano inteiro para a equipe que vai investir em saúde e a gente não tem a vida de antecedência. Ah, mais de meia hora para apresentar tudo para tirar todas as dúvidas, né? Mas qual é dúvida se a gente não tem nem tempo para isso para antecedência no relatório? A gente podia chamar no dia 19 o que você acha? Dia 19? Então, nós vamos aqui marcar essa audiência para a próxima terça-feira aqui mesmo na Comissão de Saúde no horário das 11h30 e aí já pedi a nossa equipe aqui para que seja solicitado que eles encaminhem esse relatório para que seja observado pelos deputados que acompanham a Comissão de Saúde e os demais da casa que queiram vir participar para tirar algumas dúvidas aqui para acompanhar essa apresentação. Então, peço que façam essa solicitação e fiquem já registrados e avisem também ao governo e à CESAL para que eles possam comparecer aqui na próxima terça-feira às 11h30. Mais algum documento? Não? Deputada Thais, alguma fala? podemos encerrar. Não, obrigada. Obrigada a todos os servidores da casa. A gente, daqui uns dias vai estar terminando. Eu quero aproveitar o ensejo, deputada Cláudia, para te parabenizar nesse bienio que nós tivemos aqui ombreadas trabalhando. Você fez uma presidência exemplar, mostrou a sua determinação, a garra, a Comissão de Saúde, uma comissão extremamente delicada, a gente lidar com a vida das pessoas. Já tivemos situações aqui de pessoas que estavam com o pai no hospital e prontamente você diligenciou, trouxemos para o seu ouvido e a responsabilidade social que a gente tem. Então, eu não poderia deixar de falar aqui de realmente te parabenizar pelo trabalho desenvolvido e vai ser difícil. outra pessoa substituir você à altura pelo trabalho que você desenvolveu aqui, através de muita compaixão e, principalmente, de muita responsabilidade social. Em vários momentos, eu sei que a deputada Cláudia sempre foi da base, mas nunca deixou de se posicionar, nunca deixou de mostrar a voz do povo. Isso é importante, porque a gente, muitas das vezes, quando entra no mandato em busca de ter liberação de emenda, em busca de ter o recurso chegando na ponta, muitas das vezes tem pessoas que acabam esquecendo qual é o real motivo que a gente está aqui. Então, eu queria realmente desejar aí a próxima comissão que você vai representar sucesso, mas te parabenizar pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Deputada doutora Thaís, eu que agradeço as palavras, fico exongeada em ouvir de você essas palavras, sei que você é uma companheira aqui, e a gente só conseguiu fazer alguns debates, alguns encaminhamentos importantes que foram resolvidos por aqui, porque a gente tinha pessoas responsáveis junto com a gente, que, da mesma forma que a gente luta, que a gente tem esse desejo, a senhora também tem junto com a gente, participa firmemente aqui junto comigo, então é muito importante a gente ter pessoas assim que abracem a nossa luta junto, e a senhora foi responsável também por esse trabalho, acho que a gente apresentou coisas importantes, quando a gente consegue ver que lá no seu município algumas coisas estão acontecendo, foi fruto da sua luta que no qual você trouxe para cá e que a gente somou junto com você, como lá no meu município a gente começou algumas lutas que não tivemos resultado, mas nós estamos mexendo, a gente continua cobrando e incomodando, então acho que nesse processo a nossa luta é essa, para mim tem sido um prazer enorme estar aqui, claro que é mais responsabilidade do que a gente ter o prazer, porque o prazer é quando você consegue ver os feitos, e a gente não tem assim tantas coisas para a gente ter tanta alegria, porque a alegria de um político, eu falo por mim e creio que a senhora também comunga isso como a deputada Rosângela Donadon, é os feitos para a população, o que nós queremos aqui é ver a vida do povo se transformando, as pessoas tendo dignidade, tendo direito garantido, mas a gente continua, encerra daqui mais uns dias a nossa passagem aqui por essa comissão, o deputado Luiz vai vir conduzir esse processo aqui, eu estarei indo para outras comissões, mas a gente vai fazendo, continuará fazendo o nosso papel, eu ainda continuo aqui também na comissão de saúde, porque entendo que essa comissão ela é muito importante nesse processo, o povo do nosso estado pede socorro todos os dias, a gente tem muita coisa para sanar, eu acho que coisas, muitas coisas boas têm acontecido, mas nós estamos muito longe daquilo que o povo realmente necessita, então mais uma vez agradecer a sua parceria aqui, deputada Thaisa, deputada Rosângela, obrigado por ter vindo hoje nos ajudar aqui, a gente poder encaminhar esses projetos também, que estavam dependendo aqui de aprovação da comissão de saúde, e agradecer a todos vocês por participar aqui conosco, especialmente aos servidores que nos amparam aqui, dando todo um suporte técnico, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente reunião, convoco a reunião ordinária para o dia 19 de novembro do ano de 2024, no horário regimental, está encerrada esta reunião. Legenda Adriana Zanotto